Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Rodríguez, bem-vindos ao meu canal. Família, partiu praia. Praia ou vida? Praia ou com cestou. Praia ou com cestou. Vou mostrar pra vocês hoje a nossa comprinha lá no mercado, o que a gente vai levar pra praia. Primeira vez numa praia com um carrão novo. Primeira vez, hein? Então acompanha aí galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que a gente postar. É isso aí galera. Família, é isso então. Vou no mercado, vou comprar as coisinhas pra gente levar pra praia. Então nada melhor do que mostrar pra vocês, pra vocês ficarem ligadinhos aí junto com a gente. Então já deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. E a primeira vez que eu tô indo pra praia com o carro novo, vamos ver se ele é bom quando eu pegar a estrada. Porque se já andando na quebrada, vamos falar assim logo, na portuguesa, na quebrada já tá confortável. Imagina andando na estrada então. Eu vou dormir, esquece. Esquece, você vai dormir mesmo, pode ter certeza. Beleza galera, é isso aí então. Vai acompanhando a gente aí, mano, até daqui a pouco, hein? Vamos fazer as comprinhas ali, aí vocês vão ver o que a gente leva pra praia. Na verdade, eu vou levar cachaça. Só, né? A Thaís... Não, só não. Leva Red Bull. Porque eu não tô bebendo um assim, frequentemente. É melhor do que cerveja, gente. O whiskyzinho, assim, é melhor do que o whisky. Melhor do que preço, com certeza. Cerveja, gente, é pra caramba. Dá muita retenção, então melhor ter um whisky. Beleza família, é isso então, hein? Acompanha aí, deixa o like. Passar aqui no mercado, pra pegar um desodorante, né? Que a gente não pode ficar sem desodorante. Se ser de boi, não dá. Qual que eu pego... Cadê o da Dove, amor? O da Dove, 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 não tem, né? Dove não, vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é Rexona, isso aqui é top. Red Bull, que não pode faltar, né? Fazer aquele drink, aquele whisky. Então a gente não precisa pegar gelo de coco, não, né? Porque gelo de coco a gente compra lá, né? Vai derreter, né, pai? Vamos embora. Aí, família, já fizemos a cumprinha aqui, ó. Cadê o whisky? Amorão, mostra a garrafa aí. Olha aí. Bota a garrafa, que bagunha é bonita, hein? Beba com moderação, galera. Isso aí, beba com moderação. Ó, a garrafa do bicho. Doze anos? Doze anos. Ó, não vem nem meio litro aqui, né? Hã? Quanto litro vem aqui? Sei lá, sei que o bagunha é bonito. Galerinha, o whisky comprado. Se você quebrar, você vai comprar outro. Eu não, quer dizer. Então bora, então. Bora. Bora só partir pra praia, hein? Energético pra ninguém dormir. Energético pra ninguém dormir. Eu não sei o primeiro que você dorme. Eu? É ruim, hein? Só dorme em si. Bora. Deixa o carrinho aí e esquece. Passar via no poço agora. Onde o coração dói. É aqui, ó. Ai, ai, ai. Total apagar. 50 já foi. 60 já foi. Aqui é que dói o coração, gente. É a facada no peito, ó. Acabamos de chegar aqui em Manguaguá. Chegamos naquele pique. É, o tempo não tá favorável. Como a gente queria. Aquele sol. Mas o importante é que não tá chovendo. Isso é importante. Bora chegar em casa rapidão. Ir no banheiro. Fazer o número 1 e o número 2. E voltar aqui pra praia. Pegar um barzinho. Começar a beber. Beber, 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 beber. Então, o bagulho em questão do carro. Deixa eu falar pra vocês. Primeira vez que eu pego a estrada. O carro novo, né? Mano, é outra pegada. É outro conforto. O bagulho é top demais. Cê é louco. O carro é grande. Eu tenho a visão toda aqui da pista. E o HB20 eu já não tinha aquela visão toda. Que era um carro meio que baixo. Mas é isso aí. Beleza? Então, quando a gente estiver lá no barzinho. Eu volto aí. E vocês vão acompanhando. Fechou? Naquele pique. Salve, minha tropa. Acabamos de chegar aqui na casa da praia. Ah, moleque. Já tá tudo no esqueminha aqui pra amanhã. Já vou deixar na geladeira. Amanhã a gente vai começar. Como o dia? Naquele pique, hein? Agora eu vou ali no barzinho ali. E vocês vão acompanhando a gente. Olha a minha vida aí, ó. Oi, vida. Vai estar brava comigo porque ela errou o caminho. Eu errei o caminho? Ela, pelo amor de Deus, errou o caminho. Falou pra entrar pra direita. Eu entrei à esquerda. Vem. Tem cinco anos pra praia e não vai ter meu caminho. Tá vendo? É assim, galera. Agora eu vou no quiosque ali e beber uma. Ó. O pai tá secando, hein, fi? Ó o bracinho do pai, ó. Ó. Ó, fi. Ah, esquece, fi. Vou dar uma voltinha agora na praia pra ver como é que tá o tempo. Como é que tá o clima. Fih, você acha que tá frio? Hã? É, tá gostoso aí, ó. Tá aquele tempo. Não tá chovendo. Tá mormaço, tá ligado? Porém, só tá ventando. Mas tá aquele vento da hora. Agradável. Você vem pra praia, tá com sono, né? Tá? Esse morrito daqui é bom. Pega aí, ó. Acabei de pedir um gin pra mim. A Thaís tá escolhendo ainda. Ainda nem ela sabe o que ela vai pegar. O tempo aqui tá agradável. Não tá chovendo. Só tá ventando. Tá bom. Quanto que a gente pagou no Red Bull? Não vai pra dois reais, né? Red Bull? Oi. E aqui? 15, é. É, que eles ganham um em cima, né? A vida é assim, Thaís. Aí a Thaís não queria vir pra praia porque... Ah, vai tá chovendo, que não sei o que. Não, tá bom. Tem um tempo da hora aqui, filho. Vai ter show. Vai ter show. Só não sei de que tá porra. Só não sei de que, mas vai ter show. Aí, família, meu gin chegou aqui, mano. Que eu acabei até esquecendo. Tava até enfeitado o copo. Eu até esqueci de mostrar pra vocês, ó. A Thaís pediu uma caipirinha. Depois já vai beber. Fica bebinha, filho. Esquece. A Thaís comendo espetinho de camarão. Você vai ver o camarão pra fazer domingo. Fazer um vlog, hein? Cozinhar no camarão. Aí, tá vendo, galera? Tá fazendo um vlog, cozinhando o camarão. No meu canal. No meu canal. Nada no meu canal aqui. É no canal dela. Vocês tão ouvindo, né? Se quiser filmar, eu vi uma. Camarão desse tamanho. Ah, porra. Família, a gente saiu lá do quiosque da praia. A gente parou aqui pra comer uma pizza agora. Pela primeira vez que vocês vão ver a Thaís viva. Tá bebeu. Muito, tá? Olha, galera. Podemos aqui pra comer uma pizza. A Thaís, ó. Bebinha. A Thaís. Olha lá. Não, também. Olha lá. Tá não, olha lá. Comendo risada sozinha, gente. Ah, mas para. Meu Deus. A galera, como é aquela pizza agora, né? Como é aquela... Não, olha aqui. Não, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, bebê. Aí sim. Salve. Família, chegamos aqui. A Thaís já foi deitar. Tá dormindo. Chegamos em casa. Chegamos cedinho. Porque amanhã a gente vai acordar cedo pra gente aproveitar mais a praia. Então, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vão acompanhando aí nesse vlog, esse vídeo. O casal, o canal. Pra você que tá de paraquedas. Tá conhecendo o casal e o canal pela primeira vez. Lembrando vocês que a Thaís voltou com o canal dela, tá? Ela já postou um vídeo lá no canal dela. Só correr aqui no link na descrição aí, tá? Tem um canal dela aí, beleza? Então, fiquem com Deus. Acompanha a gente aí. Amanhã tem um vlog novamente. E bora postar vídeos com frequência aí naquele pique, hein? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Obrigado por sempre tá acompanhando a gente aqui. Fui!